E aí galera, eu sou o João Filho Vlogs começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E aí galera, galera o vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um novo membro aqui na minha família Um novo membro aqui na minha família Mas antes eu vou contar a história bem direitinho do que aconteceu e tudo mais né Eu já tinha um, eu já tinha um já Vamos ver nessa dica aí que eu vou dar pra vocês, pra ver se vocês acertam Eu já tinha um, morreu de velho, que é a história dele Eu já tinha um, aí morreu de velho Aí o que acontece, ele viveu uns 11, uns 11 a 12 anos, por aí, 11 a 12 anos ele viveu Aí chegou, chegou a falecer né, morreu Aí eu tava à procura de outro Tava à procura de outro, não tô mais porque eu já achei né Eu tava à procura de outro Aí pra vocês que me acompanham no Instagram, vocês sabem que eu tô trabalhando lá na casa do meu tio Não é aqui no lugar que eu moro, não é nem perto aqui da casa que eu moro né Eu tô trabalhando mais ele Lá na casa dele, reformando lá a casa dele Eu, ele e o pedreiro né Tô lá ajudando ele Aí beleza, saí pra trabalhar aqui de manhãzinho, umas 6 horas Aí cheguei às 6 da noite Quando eu cheguei aqui, tinha essa surpresinha aqui pra mim É, a minha prima tinha trazido ele lá da casa do irmão dela Do meu primo né Tinha trazido aqui pra mim Aí desde então ele tá aqui né Tá aqui com nós Mas isso é porque eu não tive tempo de gravar o vídeo Como vocês sabem, não tô tendo tempo nem pra editar os vídeos né Eu falo pra você lá no Instagram porque Aí já tá com mais ou menos uma semana Uns 8 dias já que ele tá aqui em casa Uns 8 dias mais ou menos que ele tá aqui em casa Aí Ele tá aqui né E a minha mãe é um grude me adempo ele E é isso aí Vou mostrar pra vocês logo né Vocês já estão devem estar curiosos já né E é isso aí, vou mostrar aqui agora pra vocês E é isso aí né galera Vocês querem ver o novo membro O novo membro da minha família né Olha aqui ó, olha 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 sem regonha, olha aí ó Não para não gente Só que essa vez tá nos meus pés Olha aí ó Meu dogzão ó Ó O menino é sem regonha Né Spike Gente, eu ia pedir pra vocês deixarem O nome né Pra ele aí nos comentários do vídeo Mas Como ele já tá uns 8 dias aqui né Uns 8 dias aqui na minha família já Que nós estamos com ele Aí nós já colocamos o nomezinho nele O nome dele né O nomezinho nele O nome dele é Spike gente Olha Olha como é bonita Mes adeus Spike hein Ih bicho doido Derrubou as coisas Ei Spike 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 Deixa de mexer nas corras da minha mãe Cabra véi Vai sim Ele vai derrubar tudinho Ele vai derrubar tudinho A minha esposa gente Que tá aqui Mas eu Tira lá Tira lá Tira Ele vai derrubar tudo Esse daqui é doido Isso aqui Gente Pronto Você me acompanha no Instagram Que eu vou estar postando Lá no Instagram 5 de amanhecer Umas coisinhas Que esse daqui Faz de noite Dentro de casa Esse daqui bagunça Tudo gente Dentro de casa Tudo De noite Só é pequenininho Mas o bichinho é traquino Viu Olha 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 isso Gente Olha isso Olha isso Agora você quer ver Você quer ver ele zangada Olha o negócio Aqui com ele Olha 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 É Ele não quer não Porque ele tá de barriga cheia É Porque ele tá Chega Tá redondinho Gente Olha Ele tá redondo De comer Não é Spike Já mijou ali Aonde Olha ele pra dar a porta Olha lá Pegar o pano pra ele Pra limpar O bichinho Olha aqui Gente Olha aqui Que tá me chamando aqui Gente Aí a minha esposa Falou aqui Que eu tô gravando o vídeo Viu Olha ali Como é bonito Né gente Gente Eu não sei Qual é a raça dele Se vocês Que conhecem Raça de cachorro É Vê se vocês Sabe a raça dele Com essa raça dele Viu E deixa aí Nos comentários Ó Como é bonitinho Gente Olha Spike Não é Ai Spike Olha como é bonito Gente Olha isso Olha Vou zangar ele aqui Gente Olha aqui Vai Olha 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 Eu fico sacolejando a cabeça dele assim Gente Fica com a mão em cima Fica doidinho Ele Ralente Modo que a gente é na frente Olha 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 Vai lá pra montar a minha mãe agora Ele Vai lá pra montar ele Olha Olha Minha mãe Frascando aí com ele Vê se zangar ele Olha Olha isso Ele fica valente Gente Ele fica valente Olha Olha Gente Só fica sacolejando a cabecinha dele Só Olha Agora a gente me mordei Agora a gente me mordei Eu que não vou deixar Gente Se você estiver reparando Que ele tá um pouco sujo É porque ele tava comendo Ele entra ainda vazia Do comer Faz a cangaiada Tudo no chão Que derrama tudo Faz a sujeira medonha Comendo Esse daqui Não é Spike Não é meu lindo Minha amarela Igual Igual Pronto Igual menino pequeno Esse daqui Se não for pior Menino pequeno A gente fala Ainda Ainda obedece ainda Né Esse daqui A gente fala Fala E não escuta Vai sujar cada vez mais Não é Spike Não é Spike Ele quer me morder Que foi Spike Spike O chinelo Spike O chinelo Spike Rasga a minha chinela Não Né Spike Vixe Sem regonha Esse daqui Gente Mãe deixou As coisas abaixo Quando pensou Que não Ele não estava Derrubando tudo Puxando o pano Puxando o pano Das coisas E derrubando tudo Você quer Traquinho Gente Só tem cara Só tem carinha Só tem cara De santo Esse daqui Viu Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Atrás de pegar meu pé Olha aí Olha aí Olha aí Tarde pegar meu pé Olha aí Olha aí Olha aí Dei pra pegar meu pé Não é Spike Eita Opa Aí E é isso aí galera Vou trocar aqui de câmera Aqui agora Pra vocês verem Perturbo demais Deixa eu ver se eu Paro ele Aqui Pera aí Pra mostrar Pra mostrar a carinha dele Bem bonitinha Pra vocês Calma macho Dei de me morder Olha isso aqui Gente Ele não para não Ele não para não Ele não para não Olha Eu vou mostrar mais coisas dele Lá no Instagram Gente Vocês me acompanham Lá no Instagram Vou deixar aqui O meu Instagram No link da descrição Aqui do vídeo Viu Olha Olha ele Olha isso E é isso aí galera Vou Mudar aqui de câmera Aqui agora E falar com vocês Lá rola ele Pra minha chinela De novo Vai cortar Vai rasgar Minha chinela Todinha E aí Spike Solta Não dá pra mim Não dá Pronto Deixa eu cuidar aqui Eu vou feitar aqui Minha chinela Então ele vai comer E é isso aí né galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deu apresentando aqui E mostrando pra vocês Aqui o Novo membro Aqui da minha família Que é o Spike O meu cachorro Como eu disse pra vocês Eu já tinha um cachorro Já ele morreu Tinha 11 anos De idade Comigo Só comigo Ele já tinha De 11 a 12 anos Ele já veio lá Da antiga casa dele Já tinha mais ou menos Um ano ou dois Por aí já Aí morreu Nós ficamos tristes Mas bola pra frente Aí conseguimos outro Que é a alegria da casa Gente E o melhor amigo do homem Como dizem É o cachorro Aí Tamo com um Agora Tamo com outro E tem outra cachorra Também gente Que é da minha irmã Que é da minha irmã Minha irmã mora no Fortaleza Ela Deixou aqui pra minha mãe cuidar E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Ah E me acompanha Lá no Instagram Lá no Instagram Viu Que eu vou estar postando Mais coisas sobre ele Viu E vocês me cobrem O que Eu vou mostrar pra vocês Lá no Instagram O que ele O que ele faz Durante a noite Assim Como fica aqui a casa Quando eu postar Quando eu postar um vídeo novo Aqui no canal O YouTube Tá notificando vocês E é isso aí É nóis Valeu E fui Tchau Tchau